Pastor Caio Fábio, meu abraço, uma satisfação poder falar consigo a partir da Noruega, a partir de uma localidade chamada Troms, o Circo Polar Ártico, porque nunca é demais agradecer e demonstrar essa gratidão pela Vem VTV, por toda aquela equipa que consigo torne o possível a Vem VTV chegar até nós. Eu sou grato, Pastor, porque consigo, a partir de si, eu tenho aprendido uma compreensão, um entendimento do Evangelho que tem feito uma enorme a minha vida. Leio o seu site, adquiri boa parte dos seus livros por via do Edvaldo, os últimos que chegaram até mim são aquele conjunto que faz parte do caminho de discípulo, acho que faltam um, tem lido o Apocalipse das Igrejas e tem mergulhado no seu site, que praticamente hoje em dia não tem perguntas. Eu dou graças a Deus para a sua vida e dou graças a Deus, acima de tudo, por poder estar cada dia aprendendo a olhar a vida, a olhar o outro, a olhar o mundo, a interpretar até a própria Bíblia a partir de Jesus. Ou seja, consigo, aprendi e estou aprendendo cada dia a olhar tudo a partir de Jesus. Tem feito o seu curso Reconexões, Jesus a Chave Hermenêutica. Não tenho conseguido, por uma questão de horário aqui no Círculo Polar Ártico, de ver em direto a VIVTV, entretanto, vejo os recortes, vejo os recortes e também dou graças a Deus porque a VIVTV é um refúgio, é um amparo para muitas vidas que chegam com aqueles problemas que a religião vai criando na alma do homem. Deus abençoe, pastor querido, Deus abençoe a sua vida, lhe dê saúde, lhe dê graça, que o Senhor continue sendo um profeta nesta geração. O meu abraço, Deus abençoe a todos. Pedro Lima, é lindo o Pedro Lima. Ei, meu amigo, você é uma aurora boreal. Tem você mesmo aí na Noruega, que coisa mais linda, que Deus te abençoe, meu amigo. Que estímulo. Quem me dera, os que estão perto de mim, fossem assim como você. Quem me dera. Se eu tivesse aqui no caminho da graça, aqui, uns 20 Pedro Lima, fazendo tudo, lendo tudo, internalizando tudo, compreendendo tudo, compreendeu. Você compreendeu, meu amigo? Um beijo de peito aberto lá no coração, no cerne do seu ser. Você abençoou meu dia, Pedro Lima. Muito obrigado pelo bem que você me fez.